Música Caiado vem com tudo firme e forte e vem mais uma vez Você sabe, já conhece, ele faz, ele fez 25, 622, todos votando nele Caiado vem com tudo firme e forte e vem mais uma vez Você sabe, já conhece, ele faz, ele fez 25, 622, todos votando nele Caiado vem, 25, 622 Vem com o Caiado vem, 25, 622 Caiado é 25, 622 Com compromisso pelo povo, esse é o vereador É um homem de palavra Família, trabalho, calo, canhado é o cara Caiado é 25, 622 Com compromisso pelo povo, esse é o vereador É um homem de palavra Família, trabalho, calo, canhado é o cara Ficha limpa, transparência É o cara, é o vereador Atitude pelo rio Caiado 25, 622 Juventude, experiência É o cara, é o vereador Atitude pelo rio Caiado 25, 622 Caiado vem com tudo firme e forte e vem mais uma vez Você sabe, já conhece, ele faz, ele fez 25, 622, todos votando nele Vocês conhecem, vem Vem com o Caiado, vem Vocês conhecem, vem Vem com o Caiado, vem Caiado é 25, 622 Com compromisso pelo povo, esse é o vereador É um homem de palavra Família, trabalho, calo, canhado é o cara Caiado é 25, 622 Com compromisso pelo povo, esse é o vereador É um homem de palavra Família, trabalho, calo, canhado é o cara Valeu, irmão Juntão, juntão Galera, tô aqui com o Caiado Falar de política é bem sério E tudo que eu faço é com muita seriedade Então, o Caiado é um cara que eu levo a maior fé aí Pela integridade do mando, pela transparência O Caiado, esse é o cara 25, 622, como ele gosta Isso aí, é Aqui tem um cartão aqui, ó A cara já, junto com o Naldo Vamos com tudo Vamos nessa E ele também é um grande homem Um cara que é muito maneiro Que a gente tá fazendo por ele Que a gente confia no trabalho dele Espero que vai dar tudo certo Vamos nessa Juventude aí, atitude pelo Rio 25, 622 Vota aí o Caiado Vamos nessa Valeu, mano Valeu, obrigado Caiado é o 25, 622